Harry Potter? Mas que honra conhecê-lo! E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai fazer o segundo vídeo de comentários dos livros de Harry Potter. Então hoje a gente vai falar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Antes de mais nada, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. O meu link na Amazon também tá aqui embaixo pra você comprar todos os livros de Harry Potter. E também os ilustrados, pra quem não viu, eu fiz um vídeo aqui no canal mostrando os meus livros ilustrados que eu ganhei. Eu vou deixar aqui na descrição e também no card aqui em cima. E bora pro vídeo! Ah, hoje é o segundo vídeo da nossa leitura coletiva. Então a gente vai conversar sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. Fazer todos os comentários, todas as marcações que a gente fez aqui no livro. Concluímos nosso segundo ano em Hogwarts. Ai, que incrível! Eu não sei pra você, miga, mas pra mim esse livro me dá muito medo. Medo? É que tipo, ele é muito mais tenso do que o primeiro, sabe? O primeiro tem lá, o Voldemort, o Criol. Só que esse, tipo, é muito mais tenso. Tipo, a Gina quase morre mesmo, assim. O Harry também. Quase morre. E ainda tem os ataques aos alunos, sabe? Não é só o Harry que tá sofrendo, é os outros também. E as aranhas, que nossa... Tem a cena das aranhas lá. Eu fico com uma raiva na cena das aranhas. Por quê? A cena das aranhas, ela é o seguinte. O Hagrid manda, né, eles irem pra conversar com as aranhas. Tipo, eles vão descobrir. Siga com as aranhas. Só que, pra mim, o Hagrid é muito inocente. Porque, tipo, ele realmente acredita no Beno, tipo, ai, os bichos não vão fazer nada. Vão falar, vão falar que são meus amigos, não vão fazer nada. E aí eles chegam lá e falam, ai, a gente é amigo do Hagrid. E ela, tipo, ai, ok, eu peço pra não machucar o Hagrid, mas não os amigos do Hagrid. Então, tchau, amigos do Hagrid. Tipo, mano, você fica assim, meu amor. Sinto animal, amiga. Sim, mas eu vou comprar um Hagrid porque ele mandou. Ele mandou eles lá. Ele acreditou no Beno. Sim, ele é muito inocentão. Tipo, ele não fez por mal, óbvio. Ele fez porque ele achou que não iam atacar. E outra coisa que eu fiquei pensando no decorrer do livro, como as coisas vão se encaixando. E é uma sucessão de, tipo, se isso não tivesse acontecido, talvez não tivesse esse final. Ou se outra coisa tivesse acontecido, sabe? Tipo, por exemplo, lá no começo eles vão de carro. Ah, tá. Não, eles vão de carro. Aí a varinha do Rony quebra. E aí, se a varinha do Rony não tivesse quebrado, que o do Warlock Heart teria feito um feitiço. E ele ser, entendeu? Então, tipo, olha como as coisas se encaixam. É o universo. Eu acho muito legal que, assim, depois que você já sabe do final, você leu o livro. Você vê que ela sempre dá a dica que a Gina tá lá. Eu anotei vários. Tipo, a Gina sempre tá lá. A Gina tava muito pálida, ela tava com uma cara de horror. Ela tava tipo... E você fica assim, gente, como ninguém falou com essa menina? Eu falei, mãe, quando... Porque quando eu li, eu já tinha visto o filme, né? Minha mãe leu antes de sair o filme. Depois assim, quando você leu, você já sacou que era a Gina? Tipo, ah, é ó. Certeza que é, ó. Da minha irmã que eu não lembrava. Eu fiquei pensando isso também. Eu queria muito saber qual que é a sensação de ler pela primeira vez. Porque você deve ficar se perguntando, mano, quem que é essa pessoa? E é muito engraçado, porque você lê os livros, assim, pelo menos esse primeiro e esse segundo. E como você já sabe o que vai acontecer, você não fica, tipo, com aquele mistério. Você já sabe o que vai acontecer. Então, tipo, como que deve ser se você não saber que era a Gina? Você não saber o que tava acontecendo? Mas, tipo, ainda arrepia quando eles descobrem que é a Murta que morreu. Tipo, eles falam assim, não, você acha que é a Murta que é gêmea? Eu já fico, mano. É muito bom também que as falas, tipo, do livro, às vezes, batem muito com as falas do filme. É, esse livro eu acho que é mais ainda. É. Que o primeiro parece que tem algumas falas que são invertidas. Tipo, tem uma do Dumbledore. Tem que ter muita coragem pra enfrentar os inimigos e ainda mais coragem pra enfrentar os amigos. Isso é no filme, mas no livro não é assim. No livro é, tipo, é isso que ele fala. Só que com outras palavras. É, só que com outras palavras. E esse livro não, esse livro tem, tipo, muitas. As falas da Murta que geme também, são bem parecidas. Eu acho que é muito engraçado aí no livro como o Rony se implica, tipo, com o fanatismo da Hermione com o Gilderoy. Tipo, no filme não tem tanto, mas o Rony nesse livro pra mim é perfeito. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Ele também gosta. Sabe o que eu gostei também? Que eles mostraram o porquê que o Rony tem medo de aranha. No filme não mostra o porquê que ele tem medo de aranha. É, ele só fala, né? Só fala, ah, ele tem medo de aranha. Mas, né, se eles falam que, tipo, o Fred ou o George, não lembro, ele transformou o ursinho do Rony em uma aranha. Daí ele ficou, tipo, morrendo de medo. E é por isso que ele tem medo de aranha. Eu fiquei... Eu acho muito legal essas coisas, assim, no filme. Dá um background, assim, né? Dá um... Dá um... Sei lá, mais... Mais cor, assim, né? Você fala, tipo, nossa... Sim, você vê justificativas. Você vê entendimentos, assim. Muitas coisas, inclusive, do Voldemort, né? Porque agora ele aparece um pouco mais e a lembrança dele tá mais viva. Então, tipo, a gente sabe muito mais das coisas dele. Tipo, na conversa com o Harry, ele fala uma hora, ai, porque meu pai é trouxa e minha mãe é bruxa. E, tipo, a gente fica assim... Já falou tudo. É, já explicou tudo nesse livro aqui. Inclusive, o Harry pergunta pro Dumbledore se ele... Que tem uma parte do Voldemort dentro dele. Mas é... Tudo bem a gente não saber, porque a gente não sabe de Horcrux, não sabe de magia negra ainda. Mas ele já fala. Ele literalmente fala assim, quer dizer que Voldemort transfira uma parte dele pra mim? É, tipo, já falou. E aí a gente fala assim, menino, mas descobriu tudo. E eu falei assim, gente, como é que ninguém falou aqui, aqui, ó? Sim. Como é que ninguém avisou esse cara? Ai, o Gilderoy Lockhart. Miga. Ele é muito chato. Eu não sei o que eu... Eu não sei assim, porque, tipo, o Malfoy, ele tem um chato de que ele sabe que ele é chato, né? Ele sabe que ele tá sendo... Que ele gosta de provocar. Mas o Gilderoy, ele é, tipo, muito... Sabe que uma pessoa só vive no mundo dela? E aí fala umas coisas que não tem nada a ver, mas pra ela é aquilo. Eu fico tão irritada quando ele fala pro Harry Potter que, nossa, você teve um gostinho, né? Da fama, e aí agora você quer ter fama, não sei o que. Eu fico assim, mano... Mas eu adoro as tarefas de casa. Eu escrevo um poema inspirado pela minha aventura contra as gos das montanhas. O primeiro teste deles, ai, qual é a cor preferida do Locke? Do Gilderoy Lockhart. Ele é muito, né, esses dias, ele fica tipo, ai... Na sua opinião, qual foi o maior feito de Gilderoy Lockhart? Eu fico assim, ai, gente, sério. É um livro que eu fico, tipo, com indignação de vários personagens. Tem o Gilderoy Lockhart, que eu fico possessa com ele. Aí tem aquele Ernie, Justino, que eles ficam achando que é o Harry. Só que eles tratam muito mal, eles ficam, ai, nossa, claro que é você. Ele dá bem o benefício da dúvida. Só quando a Hermione vai lá pro saco que eles ficam, ai, realmente, não é. E daí o Rony até fala, nossa, que esperto você é, né? Eu gosto do Rony também, porque daí ele, tipo, ele não perdoa a faça, sabe? O Harry já é meio assim... Ele fala, tudo bem. É, eu tinha notado também da Esquelesse, né? Tipo, que eu... Como eu sempre falo, né? As coisas de Orlando, essas coisas. Tem a Esquelesse lá pra você comprar e eu tenho muita curiosidade de saber o gosto. Deve ser péssimo. Deve ser o hip. Será? É, porque se for bom, não faz jus, né? Não faz jus, né? Tem que ser ruim. Igual os feijões de todos os sabores. Tem, né? Tem que ser ruim. E dessa vez eles falaram do sorvete de morango com o passo de amendoim. Quem assistiu o vídeo anterior, veio falando dos sorvetes de Orlando e tem a morango com o passo de amendoim. Então agora a gente tem que ir lá tomar esse. O dia dos namorados. Nossa, eu acho que devia ter uma cena extra no filme. Só pra os anõezinhos entrarem assim. Mas sabe, é o tipo de cena que você lê e você fala assim, mas eu não acredito que isso tá acontecendo. É sério? Entra 11 anões vestidos de cupida, assim. Uma coisa que eu fiquei meio chocada, assim, é com... Porque o que que acontece? A Gina vai lá, ela é levada pelo negócio e os professores, tipo, falam, ai, todos os alunos pra salas comunais e eles vão pro negócio. Eu fiquei chocada porque, tipo, ao invés de algum professor se preocupar, porque parece que eles não estão se preocupando com a situação. Porque eles mandam o Lockhart lá. É, vai lá, você não falou, tipo, meio caçuando deles, né? Você não falou que você sabia no negócio? Então vai lá resolver, assim. Só que eu fico pensando, mano, eles não estão nem um pouco preocupados com a menina, porque se eles estão mandando o Lockhart, eles estão mais tranquilos, não é? Então, eu acho que é porque depois que a Minerva fala, bom, agora que tiramos ele do caminho, vamos resolver aqui o que que a gente vai fazer. Ah, eu não vi isso. Ela fala isso, tipo... Eu li, mas não li essa parte. Ela vai, tipo, é só um... Bom, então vai você fazer sua ronda lá, vai, se você não está brandindo a câmera, vai lá então. Tá bom agora, né? Flor azul, espinho vermelho, amor. Agora a gente resolve o que que a gente vai fazer. E vai chamar a mãe dela? A gente chama a mãe dela. Eu adoro aquela cena dele que quase sem cabeça. Do aniversário. Sim, porque, tipo, parece que é uma cena à parte, sabe? Que eu nunca vi, assim, é muito legal. Eu gosto bastante, mas eu fico um pouco... Tipo, eu acho que eu não seria o Harry, sabe? Eu acho que eu não iria pra lá na festa. Eu acho que eu ia ficar meio... Vou voltar pra festa de dia das bruxas. Não, é difícil trocar uma... Vai estar festa de dia das bruxas. É, porque comida podre, não, não sou nem... Tem que ser muito autorista. Você é louco, se eu estivesse lá, eu falava assim, eu não perco isso, não sei quando eu vou voltar. Eu só vim dar uma passada, eu vou com hora lá, já volto. Eu me buguei, porque eu falei exatamente isso, eu falei assim, homem, gente. Eu só vim dar um oi, só vim entregar seu presente, eu vou... Eu vou ter que voltar lá. Eu vou ter que voltar lá, mas eu vou ser a mãe dessa pessoa. Ah, uma coisa que eu gosto também, ainda sobre as lembranças do Tom Riddle, quando o Rony fala que ele poliu, tipo, os méritos, assim, do Tom Riddle lá na escola, e a gente descobre que também ele era, tipo, um excelente aluno, né? Que ele era uma mente muito brilhante. E a gente também já tem uma noção de como que era... O que eu gosto desses livros da J.K. Rowling, de Harry Potter, é que parece que tudo... Parece que é, tipo, a história... Parece que é um livro de história, sabe? Tipo, no sentido de história real. E aí você faz todas as ligações com, por exemplo, Ah, o diretor que era na época que o Tom Riddle estudava, e que o Dumbledore era professor de transfiguração, não era professor de... não era diretor. Sim. E aí a gente começa a ver um pouco mais disso, e agora em Animais Fantásticos. Então, tudo começa a fazer sentido. Estaria muito fergada se parecesse, tipo, o professor Dippert, assim, que era o... Sim, o diretor na época. E estão falando realmente que pode ser que o Tom Riddle apareça no Animais Fantásticos. Não, mas ia ser, tipo, a cereja do bolo, assim, né? Isso, a cereja do bolo. Nossa, se ele aparecesse, ia ser incrível. Eu gosto também de uma coisa aqui no livro, que no filme fica, tipo, Ah, vamos fazer poção paliçufa. Ah, é muito fácil, aqui, ó, pum. Aqui não, a gente vai ter que assaltar os trocos do Snape. E daí eles fazem todo o plano lá de boom, explode, não sei o que. De explodir o caldeirão. E a Hermione, ela toma essa frente de assaltar, e a gente sabe que a Hermione é de quebra-regas, que é na CDF. Mas a gente vê que ela tem essa preocupação, porque ela é uma nascida trouxa. Sim. Então, no livro fica muito marcada essa preocupação dela, tipo, gente, tem que ajudar eles, mas eu tenho que me ajudar também, porque eu tô aqui na mira. Sim, sim. No filme não tem tanto essa preocupação da Hermione. Eu gosto muito da toca também, eu fico, tipo, muito... Amo, eu acho que... Eu gosto muito também como que eles colocam que... Tipo, eles são bruxos pobres, né? É uma família pobre. Mas, tipo, o Harry fica tão encantado com a casa deles, que eu acho que também... Mano, se eu chegasse lá e visse tudo daquele jeito, eu ia ficar... Mano, eu quero muito morar na toca, sabe? E daí dá um alento no coração, quando você vê que, tipo, a Harry passou um mês na toca, e foi o melhor mês, e foi, tipo... Meu Deus, a criança foi amada. Jesus. Eu amo a parte que o Dumbledore fala no final, assim, que os dois voltam da Câmara Secreta, e aí ele fala, tipo, vocês lembram que eu falei pra vocês que vocês... que se vocês infringissem qualquer regra, vocês iam ter que ser expulsos dessa vez, né? Da próxima vez. E os dois? É. Cara, acabei de sovar. Aí escoram. Os dois, assim, ó. 50 anos, ninguém descobriu o negócio, que em uma noite a gente descobriu, e te matou. Aí o Dumbledore fala, mas às vezes a gente tem que pagar a língua, né? Então, eu fico, ah... Eu adoro quando ele fala essas coisas. É bom, nossa. É bom, né? E é bom também que teve uma festança, né? Tipo, o filme termina na festa. Ah, e falando nisso, eu tenho... Eu lembrei o que eu ia falar. Eu tenho uma crítica do livro, se isso é possível. Eu acho que o livro acabou muito rápido. Porque, tipo, o último capítulo é ele chegando do negócio. Sacando, né? Tem dois parágrafos sobre a festa, e sobre eles voltando, de Hogwarts. Sim. Se tem os cross. São dois parágrafos. O outro livro tem, não sei, uma festança, daí pontos por Neville, pontos por Harry, pontos por Hermione. E aí, esse último, é, tipo, assim, uma... Nenhuma página que acabou o livro. Foi, tipo, ó, aqui, ó. Teve a festa durou a noite inteira, 200 pontos Grifinória, 200 pontos Grifinória, Grifinória leva a taça das casas. Exato. E... Mas é que nem no filme, né? O filme termina nessa festa. Todo mundo, né? É a frase das casas nem nem no filme, né? Mas se você for ver o livro, você queria, né? Tipo, assim, ai... Não tem uma frase de Hermione, só depois que ela vai de King's Cross. Não tem a frase, tipo, assim, Voltei, Harry. Ai, mas é que o final do primeiro filme, do segundo filme, é... Não, é lindo. A hora que ela vota, ele abraça isso. E a hora que o Harry vota, impossível não chorar nessa cena, né, gente? A hora que ele vota, ali, todo mundo começa a... Aplaudir. Daí já acabou pra mim. E aquela música que... Então, mas ele tem toda uma vibe nesse filme aí, entendeu? Então... Sabe uma coisa que também tem várias dicas do terceiro? Que é, tipo, as aulas que eles vão escolher, sabe? Ah, é verdade. E aí eles falam, tipo, Ah, era a ritmo ancia, não sei o quê. Daí ele fala assim, Ah, Hermione se inscreveu pra todas as aulas. E é, tipo, aparece esse no terceiro, né? Que daí ela se inscreveu pra todas as aulas. Não é possível ela se inscreveu pra todas as aulas. Exatamente. É muito legal. É uma coisa da parte, né? Ele recebeu cartas da família dando dicas de qual aula. Sim. O Neville é uma criança muito boa, né? É, tadinho. Aquele fiotão, né? Coitado. Não, até tem uma parte do Neville que eu dei tanta risada. E tava, tipo, escrevendo uma aula normal de transfiguração e aí, de repente, eu viro um BUM! Porque o Neville tirou uma mesa da... Ah, sim! O pé da mesa e BUM! É! E vai estando a cena. Nossa, ele tá risada. E aí, a Maca, quando eu tô aqui arrumando as coisas... Ah, eu não esqueço. Ah, tá menino. Eu fico pensando que, tipo, assim, sempre quando eu pego esses livros eu falo, mano, é muito pequeno. Aí eu vou lendo e falo, gente, não vai se resolver em todos os livros. Aí eu lembro que a J.K. Rowan nesses livros, nos primeiros, pelo menos, ela é muito sucinta. Igual esse final, sabe? Ela explica as coisas muito rápido. Tanto que, quando a Hermione vai ser petrificada, ela tem que falar no começo da página. Peraí, já volto. É! Ela tem que falar no começo da página, no final da página ela é petrificada. Você fica assim, gente... Ele falou das mandrágoras, é muito legal que vai descrevendo a evolução das mandrágoras. Eu vou falar nessa parte, amiga. Eu fiquei tipo... Elas começaram a se mudar pro vasinho das outras. É! Então daqui a pouco... Elas começaram assim, elas começaram a mudar de humor, aí elas estão na fase da, tipo, pré-adulacência e adolescência. Quando elas começarem se mudar pro vaso uma da outra, é que elas já estão adultas e aí elas podem ser feitas. É muito bom. Muito! Eu falo tudo. E sabe que eu... E falando, tipo, do Lúcio e o Malfoy, que é meio que tá horroroso, mas esse final parece que é ainda mais gostoso do que o filme porque parece que, tipo, assim, o Dobby fica... fica mostrando pra ele, tipo, o diário e... que é o Lúcio que colocou o diário pra Gina e tudo mais. E aí já vai lá e ele entrega a meia. É uma coisa tão gratificante, não é? Ah, vada! E o que eu mais gosto é que o Harry fala pro Dumbledore, tipo, o Dumbledore se faz muito sonso, né? Eu adoro quando ele se faz de sonso porque eu fico assim, tipo, ele não atrapalha em nada. Tipo, porque se fosse... Eu acho que se fosse o Dumbledore ela é muito fofa, mas é que eu acho que ela não teria esse tato de falar pro Harry, não, Harry, faça isso, sabe? Eu acho que ela faria Harry Potter, lá pro seu lugar, sabe? Tipo, e o Dumbledore quando ele fala assim, aí posso entregar, posso devolver o diário pro Lúcio? Aí o Dumbledore fala, claro, Harry. Tipo, assim, é óbvio que isso vai dar merda, mas, claro, Harry, pode fazer, devolva. Eu adoro quando ele se faz de sonso. Ele se faz muito de sonso. Ele se faz muito bem de sonso. Ele se faz tão bem que a gente fica assim, e dá bem que ele se fez de sonso. O vilão do Malfoy, do Lúcio, tem o negócio do arsenal dele, né? Que isso também já vai emendar com o terceiro. Sim. Porque no começo o terceiro já fala sobre isso. E já comenta aqui também o que vocês acharam. Quando o Harry entra pro diário do Tom Riddle, eu fico muito chocada como ele é um vilão muito bem construído e muito bom. Porque é muito engraçado como, tipo, ele odeia o Harry Potter, o Harry Potter acabou com ele, mas, mesmo assim, quando o Harry entra lá e vai conhecendo o Tom Riddle, ele vai dando dicas, dicas não, ele vai dando coisas que fazem o Harry se identificar com ele pra gerar essa coisa de, tipo, identificação já era uma coisa de, tipo, eu te entendo, né? Aproximação. E aí ele fala do orfanato, que ele não queria voltar pro orfanato, ele queria ficar em Hogwarts. E o Harry já falou que ele queria ficar em Hogwarts também no verão, sabe? Então, você vê como o Voldemort acaba tentando fazer uma identificação pro Harry ficar mais frágil pra ele, sabe? E, tipo, não deixa de ser verdade, mas ele usou as coisas certas de uma forma pra tornar ele frágil a ponto de o Harry se identificar com ele, sabe? Eu fico, tipo, muito... E a cena do basilisco também é que é papum, né? O Harry já matou. Lá no filme, tipo, um negócio... Ele corre, dois parágrafos, não sei o que... E a cobrovinha, cara, ele joga pedrinha. Isso é louca! Aqui é rápido demais. Aqui é muito rápido. É, tipo, ai, ficou cego, não sei o que, você tá chum, enfiou. Eu tava lendo a parte das aranhas, tipo, bem na hora que o Aragogue pega o Harry pelo pé, não sei o que, não, o Aragogue não, alguma aranha x. Aí eu tava mó assim, eu tava lá na floresta, mas que ficou muito bom porque conseguiu pegar a essência que é do Dobby. O Dobby, tipo, parece que tem as mesmas falas, a mesma parte, tudo o mesmo Dobby, assim, e no filme é muito igual, então isso ficou, tipo, muito fiel, assim, eu achei. O filme eu tinha um certo medo dele. É, eu também tinha. Causava um mais estranheiro. Eu também tinha. Vamos pro terceiro? Quem quer ir para a Ascava? E também é que eles falam de Ascava. Falam. Faz já falar que tem uma Ascava ali. E a gente descobre porque que o Hagrid foi expulso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like. Vamos pro terceiro livro agora, Harry Potter e o Prisioneiro de Ascava. Comentem aqui se vocês leram pela primeira vez, o que vocês acharam, se vocês já sabiam que era uma Gina. Qual é a parte preferida de vocês do livro também. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. O vídeo goto. O vídeo goto. O vídeo goto. O vídeo goto. Tchau.